Entre agora no Abesote e experimente a emoção de jogar tibia como nunca antes. Com nossas atualizações exclusivas e jogabilidade suave, você se divertirá explorando o mundo de fantasia e aventura. Não perca mais tempo. Junte-se a nós agora e comece sua jornada no Abesote. Clique aqui para se registrar e começar a jogar. Se eu soubesse, eu tinha respondido mais rápido. Quem sabe você já dava um sub de 3 meses aí, pô. Ai, ai. Ai, ai, fodeu. Fodeu nada, você tá suave ainda. Eu tô suave? É, ué. Não morri não, calma. Ai, ai, ai. Calma, calma. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Pronto, pronto, calma. Vai SSA, Mighty Ring, Fude, deu certo, deu certo. Pronto. Caralho, o maluco é bravo. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela ski no seu jogo preferido. Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. É 130 por mês. Você pode consolar quando quiser. Mas você tem que pagar um plano. Não, se eu ficar famoso, viado, eu acho que eu vou ficar famoso, mas eu não vou ficar rico. Eu vou torrar dinheiro igual água, filho. Eu já torro. Imagina na hora que eu tiver. Muito, então. Não doi a pena ir nada. Com certeza dessa merda. Com volumes. Não, 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 não. Não, 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 não. Me cura, me cura. Cinco turnos. Me cura. Quatro turnos. Três turnos. Último turno. Quatro turnos. Quatro turnos. Eu nunca paro, nunca me muda, nunca me muda, toda a equipe aqui pra jogar E eu tenho que me dizer Eu trabalho muito e sempre Eu trabalho muito e sempre Eu tenho que dizer Nossa! 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 Tem muito bicho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não! Nossa! É Vitami, cara Coife Mentira Coife, velho De primeira De primeira Isso não é muito bom Coife de primeira Olha aqui Fez a boa Clipe aí, clipe aí Beleza, pô É sério, olha aí Que bravo, pô Cadê o amiguinho? A loucura Pra muita gente Mas pra muita gente Isso aqui é quase que Não ia, tá ligado? Vamos juntar Chama! Chama, 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 vem cá, vem cá, vem cá Para da casinha, não dá pra usar aqui Chama, chama, chama Chama Querendo usar O negócio não vem, rapaziada Sabe nem colocar mandarim Tô nervoso, cara Tô nervoso, tô nervoso, cara Caralho Caralho, rapaziada Rapaziada, vocês tem noção que é isso? Caralho Caralho Vai vim, vai vim É quarta Quarta em um mês, família Quarta em um mês Cara, eu tô tremendo, rapaziada Eu tô tremendo Caralho, cara Tô tremendo Caralho Caminho Nós vamos diseases Quero ritmo E não Áno A Uma Uma Algora Uma 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri